Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a obra Esconderijo do Tempo, de Mário Quintana. Este é o terceiro vídeo sobre essa obra aqui no canal e hoje eu selecionei poemas que abordam o tema da memória, que é um dos temas predominantes nessa obra. Eu vou começar com o poema A Casa Grande. Mas eu queria ter nascido numa dessas casas de meia água, com o telhado descendo logo após as fachadas, só de porta e janela, e que tinham no século o carinhoso apelido de cachorros sentados. Porém, nascia um solar de leões, escadarias, corredores, sótãos, porões, tudo isso. Não pude ser o menino da rua. Aliás, a casa me assustava mais do que o mundo lá fora. A casa era maior do que o mundo. E até hoje, mesmo depois que destruíram a casa grande, até hoje eu vivo explorando os seus esconderijos. Vejam que esse poema fala sobre a memória e, através da memória, o eu lírico faz um resgate da infância. Ele nos mostra que há uma oposição entre a infância sonhada, desejada e a infância vivida. Essa ideia já está expressa desde o primeiro verso, que ele já começa com uma conjunção adversativa, faz uso de reticências e diz assim, mas eu queria ter nascido numa dessas casas de meia água. Então, percebemos que o eu lírico nasceu em um local, mas gostaria de ter nascido em outro. Percebemos que há aqui uma oposição também entre a simplicidade e a opulência. Ele viveu em uma casa grande. Essa casa grande já foi destruída, mas os seus locais ainda permanecem na memória do eu lírico. E essas lembranças do passado não fazem feliz. Ele não tem lembranças felizes, porque ele preferia uma casa simples, assim como ele preferia também, como diz um dos versos aqui, ser um menino da rua, ser um menino livre, poder brincar. E ele vivia em uma casa grande, fechada. Ele usa uma hipérbole para enfatizar essa ideia, que era uma casa grande, fechada, com vários locais, como porões, sótãos, mas que não são locais que dava a ele alegria. Como ele diz aqui, a casa era maior do que o mundo. Então, percebemos que essa hipérbole enfatiza essa ideia de uma casa grande, porém que não dava liberdade ao eu lírico, não fazia feliz. O próprio título do poema, a casa grande, já sugere isso, que ele viveu em uma casa grande e não em uma casa simples, é uma casa que o aprisionava e que não dava a ele liberdade para ser um menino da rua. O próximo poema, os retratos. Os retratos que também nos passam a ideia de que é algo do passado, mas que é algo significativo, algo que merece ser relembrado. Então, aqui, os retratos, começa a conversa, os antigos retratos de parede. Vou ler o poema, depois faço o comentário. Os antigos retratos de parede não conseguem ficar longo tempo abstratos. Às vezes, os seus olhos te fixam obstinados, porque eles nunca se desumanizam de todo. Jamais te voltes para trás de repente. Não, não olhes agora. O remédio é cantares, cantigas loucas e sem fim. Sem fim e sem sentido. Dessas que a gente inventava para enganar a solidão dos caminhos sem lua. Vejam que o poema, os retratos, nos coloca essa ideia de que os retratos, apesar de não ser algo do presente, essa ideia de passado, mas que esse passado se materializa como se fosse um ser, um ser vivo. Então, o eu lírico aqui nos fala desses retratos e percebemos que há uma personificação no poema ao falar de retratos. De retratos, quando ele diz assim, Às vezes, os seus olhos te fixam obstinados. De quem são esses olhos aqui? Os olhos dos retratos. Porque é como se eles se materializassem, como se fosse uma pessoa que estivesse presente. Como diz o segundo verso, não conseguem ficar longo tempo abstratos. O sexto e o sétimo verso começam com um advérbio de negação e depois temos aqui o uso do imperativo, que nos traz essa ideia de conselho. Jamais te voltes para trás de repente. Percebemos aqui o uso de um pleonasmo. Um pleonasmo como recurso de expressão. E nos traz esse conselho de não voltar para trás. Voltar para trás, que é uma redundância. Mas quer dizer, não te prendas ao passado, porque isso pode trazer sofrimentos. Como no sétimo verso também. Não, não olhes agora. O remédio é cantares, cantigas, loucas e sem fim. Então, o eu lírico nos fala do passado e nos aconselha a fugir dele, porque pode trazer sofrimentos. Como já está nos últimos versos aqui. Dessas que ele nos aconselha a cantar uma cantiga louca e sem fim. Dessas que a gente inventava para enganar a solidão dos caminhos sem lua. Caminhos sem lua, uma metáfora. Então, o poeta conclui o poema como uma metáfora. Essa metáfora aqui nos aconselha também a fugir desses dias tristes, desses dias menos felizes, que metaforicamente aqui é representado pelos caminhos sem lua. E o próximo poema, o baú. A própria palavra baú, que é um objeto, nos dá essa ideia de algo do passado. E o baú aqui não é um objeto. O baú, nós vamos observar aqui, há um verso que ele diz que é um baú de espantos. Então, o baú aqui é uma metáfora também. Como a estranha lembrança de outras vidas, que outros viveram no estranho mundo, quantas coisas perdidas e esquecidas no teu baú de espantos, bem no fundo. Uma boneca toda estraçalhada. Isto não são brinquedos de menino. Alguma coisa deve estar errada. Mas o teu coração em desatino te traz de súbito uma ideia louca. E ela, sim, só pode ser aquela a jamais esquecida bem amada. E em vão, tentas lembrar o nome dela. E em vão, ela te fita e a sua boca. Tenta sorrir-te, mas está quebrada. Vejam que na primeira estrofe nós temos a metáfora do baú, o baú de espantos. Mas o primeiro e o segundo verso aqui são muito importantes para a compreensão deste poema. Porque diz assim, como é estranhas lembranças de outras vidas, que outros viveram num estranho mundo. Percebam que o eu lírico tem lembranças bem remotas e muito confusas que ele chega a comparar lembranças de outras vidas num estranho mundo. Então ele não vai conseguir neste poema, ele não consegue reconstruir esse passado com nitidez. Isso está visível também na segunda estrofe. Uma boneca toda estraçalhada. Isso não são brinquedos de menino. Alguma coisa deve estar errada. Mas o teu coração é desatinho. E aí na próxima estrofe nós vamos perceber que ele não sabe mais se é uma boneca ou se é aquela pessoa que ele amou. Te traz de súbito uma ideia louca. É ela. Sim, só pode ser aquela. A jamais esquecida bem amada. E agora nós não sabemos mais. O eu lírico não dá conta de nos contar se é a bem amada, se é uma boneca. Alguma coisa deve estar errada, como ele diz. E o último verso da terceira estrofe é bem importante porque ele diz assim A jamais esquecida. Mas na próxima estrofe ele começa E vão tentar lembrar o nome dela. É, jamais esquecida. Mas ele não consegue lembrar o nome dela. Então aqui nós temos o uso de um paradoxo. Esse paradoxo nos leva também lá para os primeiros versos. Nós desde os primeiros versos já percebemos que essas lembranças elas não são construídas elas não serão construídas com nitidez. Então esse paradoxo reforça essa ideia. E vão, ela te fita E a sua boca Tenta sorrir-te Mas está quebrada Então a boneca estraçalhada A boca está quebrada Pode ser da boneca Pode ser daquela bem amada Aquela jamais esquecida Esse poema é um soneto É o único soneto da obra Esconderijos do Tempo Então é um soneto Como sabemos O soneto tem dois quartetos E dois tercetos É o único da obra Como eu já falei E é mais um poema Que aborda O tema da memória Que é um dos temas Como eu falei no início do vídeo É um dos temas predominantes Na obra Esconderijos do Tempo No próximo vídeo Eu falarei a respeito Do tema da morte Que é um tema também Muito importante nessa obra Então eu aguardo vocês No próximo vídeo